Oi, nós estamos aqui novamente com a nossa maleta chocolate, a nossa maleta que já tem o passo a passo aí no canal e que vocês sabem que dentro da maleta tem a nossa belinha, então a gente abre a nossa maleta e a gente encontra a nossa belinha a belinha tá aqui, junto com o gatinho, com o travesseiro, já fizemos aí no canal a calcinha, fizemos também o macacão coloquei a pontuação pra vocês da mamadeira e da almofada na descrição do vídeo anterior, tem lá a pontuação da almofada e a belinha tem todo o passo a passo desse corpinho no canal, tá bem? Vou deixar aqui nesse vídeo a pontuação desse gatinho também nós já fizemos aqui a calcinha, já fizemos a mamadeira, né? Tem a pontuação no vídeo anterior, tá bem? fizemos também o sapatinho, né? Vou colocar aqui essa calcinha e nesse vídeo nós vamos fazer o macacão esse macacão que é um macacãozinho como se fosse um pijaminha, né? Da belinha. Então essa calcinha já tem aí o passo a passo no canal, né? nós fizemos uma calcinha azul e aí vocês tem também o passo a passo todinho aí, essa calcinha ela fica bem, bem justinha no corpinho dela bem simples, né? De se fazer, quem seguiu o passo a passo viu e você também pode aproveitar essa calcinha fazendo assim um peitinho transformar ela numa jardineira, né? Só subir, colocar as alcinhas e aí você usa também a sua imaginação então a gente tem aí no canal já todinho a calcinha, né? Temos a pontuação do corpinho dela que fica assim, bem bonitinha, o sapatinho que no último vídeo vocês viram que eu transformei o sapatinho numa pantufa de coelhinho né? Então o sapatinho assim que encaixa direitinho e o macacão a gente também tem, ó, sapatinho eu faço até assim pra entrar mais fácil no pezinho, né? E a gente vai fazer nesse vídeo agora o macacão da belinha, tá bem? A belinha ela é feita com agulha 1,5, mede aproximadamente 16 cm e com a linha esterlina, tá? Então a gente tem aqui, ó, o macacão da belinha e a gente vai colocar esse macacão e vamos fazer esse macacão também com vocês, tá bem? Então vamos lá fazer o macacão da belinha pra iniciar eu já, eu tô aqui usando a agulha 1,7,5 e a linha Anne, tá? Eu já iniciei, tá? Aí eu vou colocar a pontuação aqui do lado pra vocês acompanharem comigo uma sequência de 26 correntinhas, eu volto, na minha segunda correntinha faço um total de 25 pontos baixos e aí eu vou virando, né? Trabalhando em carreiras, faço a primeira carreira aí de 25 a segunda faço uma correntinha pra iniciar 25 na terceira carreira eu tô fazendo essa pontuação de um aumento ou três pontos baixos faço dez correntinhas, esse lugar que eu faço a correntinha é onde vai ser, é a manga da blusa, tá? Então dez correntinhas, pulo quatro pontos, faço oito correntinhas, enfim, essa pontuação que está aí ao lado e aí eu vou fazer até a carreira de número 14, tá? Com 36 pontos, indo e voltando, tá? Vira e volta né? Vou e volto a pontuação que tá aqui do lado pra vocês até a carreira de número 14 e aí a gente começa aqui na carreira 15 na carreira 15, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar em círculo só que eu não vou fechar logo no primeiro ponto, não tá? Eu vou fechar em círculo mas eu vou pular esse meu primeiro ponto e eu vou fechar no segundo ponto ok? Eu tenho 36 pontos eu vou fechar no meu segundo ponto tá? Eu vou fechar no meu segundo pontinho, ó não vou fechar aqui no meu primeiro primeiro eu vou fechar no segundo ponto e eu vou fazer uma sequência de 11 pontos baixos 11 pontos é um pouquinho mais difícil começar aqui no segundo, tá? mas eu vou fazer uma sequência aqui, ó de 11 pontinhos o meu primeiro é que é um pouquinho mais difícil depois a gente segue normal uma sequência de 11 pontos e após esses 11 pontos eu vou fazer um aumentozinho aqui na lateral tá? na verdade serão 3 aumentos ao longo dessa carreira então eu vou fazer um aumentozinho aqui na lateral depois eu faço uma sequência de mais 6 pontos 6 pontos eu faço mais um aumento aqui na frente depois eu faço mais uma sequência de 6 pontos e aí uma sequência de mais 9 pontos fechando a minha carreira de número 15 com 38 pontos, tá? então lembrando, quem tiver dúvida aí é só deixar nos comentários porque eu vou tentando ajudar, tá? na medida do possível as dúvidas que vão aparecendo e se você tiver interesse no PDF que é um PDF completo com roupas com a pontuação do corpo, da maleta clica no link aí da descrição do vídeo vai pra lojinha virtual ou qualquer coisa me manda aí uma mensagem que eu tento ajudar, tá bem? então vamos lá tô fechando a minha carreira de número 15 com 38 pontos agora eu vou pra minha carreira 16, 17, 18, 19, 20 e 21 todas elas com 38 pontos, tá? então eu vou seguir aqui até a minha carreira de número 21 com 38 pontos, tá? então eu vou seguir aqui e fazer até a carreira 21 com 38 olha como já está o macacão ele já está assim agora eu na minha carreira de número 22 eu vou começar pra fazer a perninha, tá? então eu vou fazer 19 pontos e vou fechar em círculo, ok? faço 19 pontos fecho em círculo ó, igual esse aqui, ó esse aqui eu fiz com lã família que é pra aquela outra bebê belinha que é feita com linha Anne então a gente vai fazer as perninhas então eu vou fazer 19 pontos fechar em círculo, fazer a perna depois fazer a outra perninha vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer isso, tá? ó, tô aqui na minha carreira de número 22 onde eu vou fazer uma sequência de 19 pontos eu faço 19 pontos ponto sobre ponto eu vou fazer uma perna de cada vez ok? qualquer dúvida, gente é só comentar aí falar perguntar porque às vezes pode ser que eu esteja falando, né? alguma coisa de forma equivocada porque eu gravo o vídeo primeiro depois eu coloco o áudio e pode ser que eu esteja é...errando pode ser que eu tenha tem algum equívoco aí na hora de colocar o áudio, tá? então eu fiz 19 pontos eu venho aqui e fecho em círculo ok? eu vou fechar aqui naquele meu primeiro pontinho tá? fecho desta forma, tá bom? tô fechando aqui e vou fazer é...duas carreirinhas com 19 pontos depois na minha carreira de número 25 eu vou fazer um aumento 8 pontos um aumento e 9 pontos com uma descrição aí ao lado e fazer a carreira 26, 27, 28 e 29 com 21 pontinhos, tá? e aí na minha carreira de número 30 eu já vou trocar a cor pra fazer a beiradinha de outra cor, né? pra dar um destaque na beiradinha na sanfoninha da minha...do meu macacão e aí quando eu troco a cor eu vou trabalhar em pontos altos, tá? então pra trabalhar ponto alto eu vou fazer uma correntinha ok? coloquei a linha diferente fiz uma correntinha e vou trabalhar toda ela em pontos altos mas eu vou trabalhar um ponto alto tá? e uma diminuição em ponto alto como é que eu faço essa diminuição em ponto alto eu dou a laçada venho né? faço o ponto mas eu não vou fechar eu vou lá novamente faço o outro ponto da frente e aí sim eu fecho os dois juntos e eu vou fazer essa sequência de um ponto alto e uma diminuição em ponto alto seis vezes tá? por toda a volta então eu vou lá eu faço um ponto alto e uma diminuição em ponto alto que é dar a laçada venho não fecho o meu ponto vou novamente e faço um outro ponto e aí sim eu fecho os dois juntos eu vou fazer um ponto e uma diminuição em ponto alto seis vezes por toda a volta tá? por toda a volta aqui deixa eu soltar aqui que tá grudando aqui eu tô usando aqui gente pra dar esse contraste esse bege né? que eu tô usando aqui é a linha Camila Fashion 368 tá? é a linha Camila Fashion 368 que eu tô usando aqui com essa cor bege aqui na lateral então voltando um ponto alto e uma diminuição em ponto alto que é da laçada começar o meu ponto não fecho o meu ponto faço o meu ponto da frente aí sim fecho os dois juntos eu vou fazer isso por seis vezes até o final e vou fechar quando eu chego aqui no final ó eu vou fazer um dois três vou fazer toda a volta aqui com pontinhos baixos tá? vou fazer toda a volta com ponto baixo mas como é que eu vou fazer essa volta? eu vou fazer toda ela com a pontuação normal? não eu vou trabalhar cinco pontos baixos uma diminuição cinco pontos baixos e mais uma diminuição ficando com um total aqui na minha carreira de número 31 de 12 pontinhos tá? minha carreira é 30 ficou com 14 pontos e aí a minha carreira 31 eu tô fazendo cinco pontos e uma diminuição por duas vezes que vai dar um total de 12 pontinhos e aí eu fecho aqui a sanfoninha do meu macacão tá? fechei aqui vou puxar o ponto aqui puxar o fio vou esconder vou arrematar bem bonitinho pra não dar defeito lembrando que aqui ó a gente tá sempre iniciando aqui no interior da perna então essa troca de linha né que pode não ficar muito perfeita ela vai tá escondidinha aqui no interior cor da perninha mas tem muitos vídeos aí ensinando a troca de cor né pra que não fique assim tão diferente assim tão ressaltado tá? então agora a gente vai fazer a outra perninha com a mesma pontuação e aí vamos partir pra manga ó já fiz aqui a outra perninha já fiz uma manga do macacão e agora a gente vai fazer a outra manga como é que eu tô fazendo a manga desse macacão? é de uma forma é de uma forma bem simples tá? a gente vai fazer aqui ao redor 18 pontos né ao redor aqui da manga 18 pontinhos baixos ao redor e aí eu vou fazer após 10 carreiras com 18 pontos tá? simples vou só fazendo ponto sobre ponto 10 carreiras com 18 pontos e aí depois que eu fizer as 10 carreirinhas com 18 pontos eu vou fazer a minha carreira de número 11 com outra cor com pontos altos exatamente como eu fiz a perninha lá embaixo eu vou fazer um ponto alto e uma diminuição por 6 vezes e depois arrematar fazendo a minha última carreira com pontinhos baixos tá? não tem dificuldade e aí a gente vem aqui pra uma parte que de repente dá um pouquinho mais de trabalho que é a gola pra gola sim eu preciso que vocês prestem um pouquinho mais de atenção tá? a gente volta aqui com a linha pra fazer a gola tá bom? e aí eu vou fazer aqui ao redor como nós iniciamos né? com 25 pontos faço uma correntinha aqui pra iniciar minha carreira fazer 25 pontos ao redor aqui da gola depois que eu fiz 25 pontos na primeira carreira eu volto fazendo 5 pontos baixíssimos tá? pra esse início aqui da minha segunda carreira fica um pouco mais difícil aqui mas eu vou fazer aqui 5 pontos baixíssimos tá bom? vou trabalhar sempre carreira vai e volta tá? em carreiras indo e voltando fiz 25 pontos agora eu vou voltar aqui fazendo 5 pontos baixíssimos e vou fazer agora 15 aumentos exatamente isso 15 aumentos um atrás do outro você vai dizer nossa Liz que difícil fazer porque tem horas que parece que a gente não tá vendo direito onde é que a gente tá colocando o ponto né? mas é isso mesmo a minha segunda carreira são 5 pontos baixíssimos e após esses 5 pontos baixíssimos vamos fazer 15 aumentos 15 aumentos seguidos pra dar aquele bojo né? do capuz do macacãozinho tá? desse pijaminha de coelho aí a gente vai fazer uma sequência de 15 aumentos tá bom? e aí vocês vão perceber que ao final desses 15 aumentos a gente não vai chegar ao final da carreira vão sobrar pontos aí então a gente vai fazer uma sequência de 15 aumentos vai sobrar ponto no final dessa carreira e é pra sobrar mesmo como lá no início da carreira nós fizemos 5 baixíssimos aí vai sobrar uma distância aproximada de 5 pontos tá? então a gente vai fazer 15 aumentos não chegaremos até o final vamos virar o trabalho tá? e vamos fazer essa sequência de 30 pontos baixos ponto sobre ponto tanto na carreira 3 como na carreira 4 então vamos fazer uma correntinha pra iniciar né? pra subir aí pra iniciar a carreira e a carreira 3 e 4 também com 30 pontos agora eu já inicio aqui a minha carreira de número 5 tá? e a minha carreira de número 5 eu vou começar com duas diminuições faça uma correntinha aqui tá? que é opcional se você quiser começar com uma correntinha pra subir a carreirinha né? então vou fazer aqui a correntinha e vou fazer duas diminuições eu começo a minha carreira número 5 com duas diminuições ok? talvez a diminuição seja um pouco mais difícil mas eu inicio aqui com duas diminuições uma duas diminuições peraí fazendo aqui duas diminuições pra iniciar minha carreira de número 5 após as duas diminuições eu vou fazer uma sequência de um ponto e um aumento por 11 vezes um ponto e um aumento e um aumento e eu vou fazer isso por 11 vezes ok? um ponto e um aumento um ponto e um aumento por 11 vezes após eu vou fazer mais duas diminuições e ficando com um total de 37 pontinhos agora eu começo a minha carreira 6 e vou fazer 37 pontos também tá? na minha carreira 6 eu faço a carreira toda com 37 pontos na minha carreira de número 8 ou melhor na minha carreira de número 7 eu inicio com uma diminuição depois dessa diminuição eu faço uma sequência de 33 pontos tá? vou fazer uma sequência de 33 pontos ok? e após esses 33 pontos eu fecho ela com uma diminuição tá? aqui no finalzinho uma diminuição então eu termino a minha carreira 7 com 35 pontos e eu vou fazer a minha carreira 8 com 35 pontos também na minha carreira 9 eu já inicio ela com uma diminuição uma diminuição tá? vou fazer aqui ó minha carreira 9 com uma diminuição e mais 31 pontos terminando com outra diminuição aqui ok? e aí eu vou fazendo essa sequência que tá aqui do lado sempre diminuindo um de um lado e do outro até até eu chegar aí na carreira de número 20 né? quando eu faço uma sequência de diminuições e termino aí já na minha carreira 25 com essa pontuação que vocês estão vendo aí e aí agora quando eu chego aqui nesse ponto né? eu vou arrematar a minha linha branca tá bem? eu vou arrematar aqui tá? e aí eu vou fazer ao redor tá? antes de começar aqui com a linha bege tá bom? eu vou fazer uma carreirinha toda com a linha branca eu vou arrematar ele aqui em cima né? mas vou fazer ao redor duas carreirinhas com a linha branca aqui tá? duas carreirinhas com a linha branca pra gente nivelar aqui essa parte do capuz então ó depois que eu fiz duas carreirinhas com a linha branca eu vou descer com o meu pontinho tudo de pontinho baixo tá? eu vou descer o meu pontinho baixo e vou fazer aqui nessa direção aqui ó desço aqui pela lateral fiz duas carreirinhas aqui em cima agora eu desço aqui fazendo uma carreirinha de pontinho baixo só pra dar um arremate final finalizo ali e depois eu pego a linha bege pra fazer aqui na ponta na beiradinha aqui do macacão uma carreirinha ou duas com os pontos bege né? tá bem? e aí vai da preferência de vocês pro macacão ficar assim bonitinho com o arremate e essa orelhinha que vocês estão vendo aqui a gente fez no vídeo anterior né? que eu expliquei aí como fazendo depois da gente fazer aqui a beiradinha bege e tal você coloca a orelhinha ou não né? customiza bota uma fitinha tá bom? eu fiz a orelhinha separada e acabei tendo a ideia aí de fazer um arco com a orelhinha é a mesma orelhinha do macacão tá? e é só mais uma opção pra quem quer fazer a belinha sem o macacão somente com a orelhinha né? você pode colocar a orelhinha de gato de cachorrinho enfim ou fazer um arquinho com as orelhinhas tá? espero que vocês tenham gostado eu perdi aí alguns vídeos né? na hora aqui do meu telefone mas eu acho que deu pra que vocês entendam aí deu pra adaptar pra não ter que fazer novamente toda toda a pontuação né? e aí eu vou deixar aí na descrição do vídeo é a pontuação desse gatinho tá bom? é um gatinho bem simples vou deixar lá na descrição do vídeo é um gatinho bem pequenininho ele tá feito com linha Anne tá? mas você não vai sentir dificuldade faz a base faz a cabecinha os bracinhos e as perninhas são bem pequenininhos o rabinho também costurado depois tá? a orelhinha também depois e aí os detalhes você vai colocar né? de acordo com a sua preferência eu coloquei aqui uma coleirinha nele tá bom? e essa é a ideia aí do canal espero que vocês tenham gostado tenham curtido se você não é inscrito no canal se inscreve pra não perder as novidades tem novidade chegando tem boneca nova chegando no canal e todas autorais tá bem? então quem tiver interesse clica no link vai pra lojinha virtual se você não tiver interesse em adquirir o pdf anota tudinho e qualquer dúvida é só perguntar nos comentários que eu terei prazer em responder tá bom? um beijo gente fiquem com Deus até o próximo vídeo não esqueça se inscreva no canal deixa seu like porque isso ajuda o canal a crescer né? e eu trazer mais vídeos aqui pra vocês tá bom? um beijinho gente até o próximo tchau tchau